Durante a manhã, moradores do local, assustados, afirmaram que a região sempre foi tranquila. Por mais que tenha uma entrada de comunidade, aqui é uma rua muito família, entendeu? Esse tipo de coisa, sou nascido e criado, moro aqui há mais de 30 anos, nunca vi isso aqui na rua. Por ser uma rua tranquila, eu costumo deixar o carro aqui. E agora, né, com a situação? Vou tirar tudo da rua, vou botar no estacionamento. O pessoal do prédio gritando muito, e tem cheiro de borracha, mas muito forte. Eu não desci, já fiquei com medo, é claro, fiquei quieta. Mas aí começaram a, meu filho, botaram fogo nos carros, falei, minha mãe, o que está acontecendo? Acabar com a coisa dos outros, assim, para quê? Ao menos nove carros foram incendiados, segundo a polícia, em três ruas da Tijuca, zona norte do Rio, no fim da noite de ontem. Moradores fizeram vídeos no momento em que os carros estavam pegando fogo. Depois do incêndio, deu para ver o tamanho do estrago. A dona de um deles, Ana Luíza, tinha pagado a última das 19 prestações do carro o mês passado. E disse estar apreensiva para saber se o seguro vai pagar ou não o prejuízo. Estou muito desolada com tudo isso, assustada, porque realmente a intenção é intimidar e assustar a população carioca. E por meu intermédio, assim, indiretamente, por intermédio do meu carro, de um bem meu, fizeram isso. Vou aguardar, ver como o seguro vai se pronunciar a respeito disso e torcendo para que dê tudo certo, né? Que eu consiga reaver esse prejuízo. A polícia está investigando a causa dos incêndios que até o fim da manhã de hoje era desconhecida. O delegado está buscando imagens de câmeras de segurança nos locais onde ocorreram os crimes. E até o momento, a polícia está tratando o caso como um ato de vandalismo. Segundo os bombeiros, dois ocupantes de uma motocicleta estariam colocando fogo nos veículos da região. O delegado responsável não quis pronunciar sobre o caso, porque ainda estão analisando os detalhes dos crimes.